É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreva no canal do Ultra Flow Cortes. Porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fica com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Só que até agora não deu muito certo e a gente decidiu. Que porra é essa? É uma moto indo embora, cara. Caralho, moleque. O cara, deve ser uma puta moto. O cara veio com uma raio de Davis pra entregar esse petinho. Eu pensei que fosse uma porra de um raio caindo ali, mano. Porra. Eu tamo nessa, né. Mas, caralho, esse lance daí de jogar profissionalmente, cara, tem que ser full tryhard. Joga quantas horas por dia? Ah, agora eu jogo menos. Eu só jogo quando eu faço stream, sei lá. Cinco a seis horas por dia. Joga um pouquinho. É bastante. Não, mas eu tô ligado, eu tô ligado. As 12, 15 que eu jogava era sinistro. Sim, sim, tô ligado. Mas é porque tu acha que tu pode hoje em dia jogar menos e continuar em alto nível? Porque tu é muito tryhard? É porque todas, tipo assim, as horas do passado influenciaram muito. Então, tipo assim, eu acho que eu cheguei num nível, assim, que mesmo se eu jogar de, sei lá, 30 horas por dia, 40... Já vai ficar no mesmo nível. Não vai mudar o resultado final do que se eu jogar 3, 4, porque eu cheguei num nível... Caralho, o cara é o Romário do... Dos games de tiro. Não precisa treinar, foda-se. Ô, alguém tem que te contratar então, caralho. É. Mas é que não existe, então, um cenário de... Cara, eu jurava que os caras não te contratavam porque tu era jovem, tá ligado? Juro pra tu, cara. Caralho, o Igor tava perdidão sobre você. Sim, cara. Fica esse caralho, o moleque tem 17 anos, né? Mas se fazer um time do Flow? Porra, eu tô doido pra fazer um time do Flow. Pô, só falta alguém dar um dinheiro pra te dar o dinheiro pra gente fazer o que é esse time. É, o único problema é que a gente precisa ter dinheiro mesmo. A gente... Eu gostaria pra caralho de ter um time de esporte. Achamos investidores aí, cadê? Alô? Cadê? Cadê, galera? Se parece um investidor, a gente faz acontecer, cara. Faz acontecer essa porra aqui, pô. A marca Flow é uma marca forte aí no mercado. Pode agregar o seu produto. Se a gente meter um esporte lá e ficar nas cabeças direto... Seria legal, mano. Aí a Cherry vai brigar comigo, vai querer me dar porrada. A Cherry veio aqui, né? A Cherry é uma pessoa extraordinária. Só pra... Pontuar. Só pra pontuar, porque ela é a minha amiga também. E quando eu jogava na Black Dragons, ela era a minha patroa. Então eu tenho um carinho enorme pela Cherry. Ela é uma pessoa muito da hora. Mas não, massa. Ela é da hora pra caralho mesmo.